Música Dados da Agência Nacional de Telecomunicações revelam que o preço do minuto de celular no Brasil se manteve estável nos últimos dois anos. Entre o primeiro trimestre de 2013 e o mesmo período de 2015, o valor do minuto do serviço de voz ficou em 16 centavos e a tendência de redução da tarifa deve se manter nos próximos anos, já que a taxa cobrada, quando a ligação sai da rede de uma operadora e precisa acessar a rede de outra operadora, deverá sofrer uma redução gradativa por determinação da Anatel. De Brasília, João Pedro Neto. Música